A CIDADE NO BRASIL Eu sou alérgico a maçãs. Tudo bem, você não deveria ser assustado de tentar coisas novas. Mas nós nem sabemos onde está a loja. Você sabe onde está a loja? Isso, vamos lá. Estamos no mercado. Isso parece bem lotado. E olha, aqui tem maçãs. Você pode dizer maçã? Ótimo. Agora podemos fazer torta de maçã. E olha, aqui tem maçã. E olha, aqui tem maçã.